Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Hoje eu vou continuar a nossa série de desenhos dos chapéus de palha, né? Seria o bando aí do anime One Piece aí pra vocês, tá? O bando dos chapéus de palha. Comecei fazendo Anami aqui nesse lado, já fiz também aqui o personagem Senji, né? E hoje eu vou fazer o personagem Zoro pra vocês aqui nesse terceiro quadradinho, bando que falta mais cinco quadrados ainda. Então eu já conto com o like de vocês aqui embaixo pra que eu possa sempre continuar com essa série aqui, tá? Então o like de vocês é importante pra que eu possa continuar a série, certinho? Caso você não assistiu a série ainda, não assistiu os outros desenhos, vou deixar também um cardzinho aqui em cima onde vai ter todos os desenhos que já foram feitos dessa série. E assim que eu finalizar a série vai estar todinho os desenhos nessa playlist aqui, certinho? Aí você pode desenhar um de cada vez. Vamos lá então, inicialmente aqui a gente vai fazer um círculo, como o quadradinho é pequeno, né? A gente já faz o círculo da base da cabeça, mais ou menos aqui assim, ó. Pra gente ter já o início aqui do nosso desenho, tá? Poco, né? Na base do rosto, lembrando que eu vou usar apenas um lápis, tá? Pra fazer todo o desenho aí, tanto a parte do esboço quanto do sombreado também. Continuando então aqui, eu vou fazer uma linha no meio pra gente já poder dividir aqui, né? Tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. Vou colocar também nessa base de cima aqui já a região de cima dos olhos dele, tá? E também a região de baixo, ó. Com apenas duas linhas aí. Feito isso, já vou colocar nessa base do lado aqui um círculozinho para o primeiro olho, tá? E um segundo círculo para o segundo olho aqui nesse lado de cá. Continuando então aqui, eu vou fazer na linha de baixo aqui, ó. Uma linha aqui pra baixo primeiro. A gente vai levar essa linha mais inclinada aqui pro lado pra fazer a base do nariz, tá? Então eu vou colocar três ranhuras pequenas aqui. Na região desse olho do lado de cá, eu vou colocar uma camada pra cá sem fazer a base do olho inteiro. Até porque ele tá com o olho fechado. A gente vai deixar uma linha aqui. E vamos descer um pouquinho essa linha aqui embaixo pra fazer já a inclinação da base do cílio dele. Tá deixando essa partezinha bem mais grossa também, né? Por conta aí do cílio do personagem. Ok? Vou colocar uma linha em cima pra fazer a base da pálpebra, tá? Ela vai ficar quase do mesmo tamanho da base do cílio, né? Mais ou menos assim. E vou colocar também uma pequena cicatriz. Na verdade não é muito pequena não, é grande, né? Vou colocar uma cicatriz aqui no meio, ó. Deixa um pouquinho mais grosso. Beleza. Feito isso, então, nesse lado de cá eu vou fazer já o contorno da base da sobrancelha, ó. Faz uma linha aqui pra baixo. A gente vai inclinar essa linha até chegarmos passando a base aqui da região da cicatriz. A gente vai levar essa linha pro lado de cá pra já fechar já a base aqui da sobrancelha dele, que é bem fininha, tá? Feito isso, eu vou colocar uma linha embaixo aqui da região do olho. E vai ter algumas pequenas ranhuras nessa parte de cá. Primeiro eu vou fazer uma ranhura aqui no meio da testa, tá? A gente vai colocando mais algumas ranhuras aqui também pra dar um pouquinho mais de detalhe no desenho. Linha aqui também, ó. Certo. Continuando essa parte de cá, então, eu vou fazendo essa linha da subida do nariz aqui pra cima. Já a região da outra sobrancelha pra depois a gente fazer o olho, tá? Leva a linha da sobrancelha aqui nesse lado de cá. A gente vai erguer ela de novo, ó, que nem a gente ergueu nesse lado aqui também. E traz ela pro lado aqui, caindo um pouquinho, ó. Beleza? Lembrando, se tiver dificuldade no desenho, é só você ir pausando o vídeo, faz devagarinho aí que você vai conseguir. Qualquer dúvida é só você comentar aqui embaixo, tá? Pessoal, comente à vontade aqui qual é a sua dúvida. Vamos fazer já a região do olho, então, aqui. Vou colocar uma linha nesse lado de cá. A gente vai seguir o círculo inicial aqui, só que vamos modificá-lo um pouquinho, tá? Então, a gente faz a linha mais abaixo aqui. Vou trazer esse encaixe um pouco mais aqui também, ó, descendo um pouquinho. A gente já vai colocar aqui na base de cima um pequeno círculo pra partezinha aqui da pupila dele, ó. Vou deixar bem pretinha essa parte de cá e já vou colocar um pequeno tracinho aqui no meio, ó. Pra fazer a partezinha aí já da pupila do personagem. Vou fazer a margem embaixo aqui da região do olho, ó. Que é bem simplesinha, tá? Encaixamos assim, ó. Beleza. Temos o segundo olho, né, do personagem aí que é o Luffy. Vou fazer a camada aqui na base de cima da sobrancelha. Vamos colocar algumas pequenas ranhuras também na parte de baixo aqui. Linha de pálpebra também aqui que a gente não pode esquecer, né? Pra ficar igualzinho ali o outro olho, certo? Continuando, a gente faz a região da narina aqui nesse lado de baixo, ok? Já vou colocar a região da boca dele que é bem grande, tá? Então, a gente faz um encaixe aqui mais ou menos, ó, com uma meia lua, né? Pra baixo. Fez a meia lua pra baixo, a gente vai descer essa linha até aqui mais ou menos, ok? Vamos fazer esse encaixe mais arredondado aqui também, ó. E a gente vai encaixar essa linha aqui nesse lado de cá, deixando um pouquinho mais reta, ó. Mais ou menos assim, certo? Fez a região da boca, então eu vou colocar a linha no meio pra região dos dentes, tá? Mais uma descida nesse lado de cá e vou colocar as duas linhas dos dentes aqui, ó. Uma linha aqui e a outra linha mais aqui em cima também. Feito isso, pessoal, eu vou fazer uma pequena linha aqui pra marcar a parte onde está esgaçada ali a região da boca. Vou colocar uma linha aqui também abaixo da boca dele, tá? E a gente já pode começar a fazer o contorno desse rosto, né? No lado de cá primeiro eu vou fazer a linha aqui e a gente vai descendo ela, ó, deixando um pouquinho mais fininha, tá? Quase acompanhando o círculo inicial mesmo, né? Desceu a linha até aqui embaixo, a gente vai passar um pouquinho pra fazer a região do queixo. Aqui não é muito pequeno, tá? Traz a linha aqui mais quadrada, né? Que a região do queixo dele é bem quadradinha. A gente vai levar essa linha mais aberta aqui, ó. Aqui nessa parte de cá a gente já faz a região da mandíbula aqui pra cima, tá? Levamos essa linha até chegarmos aqui na região da orelha, que é abaixo da linha dos olhos, tá? E a gente vai fazer essa orelha aqui pro lado. Não vai aparecer muito por conta do espaço da folha, né? Então nesse lado de cá eu vou fazer a linha já da parte da costeleta aqui no cabelo dele, ó. Traz a linha aqui. A gente vai fazer já o cortezinho passando na região do olho, fazer a linha pro lado de cá, ó. Fecha aqui, vamos fazer essa linha já um pouquinho mais aberta aqui também. E leva essa linha lá pra cima pra fazer a entradinha da base da testa, tá? Chegar mais ou menos até aqui assim, ó. Fecha aqui por enquanto, vamos fazer agora os detalhes da base do cabelo também, ó. Colocamos umas linhas aqui, ok? Abaixo aqui tem um pedacinho da base da barba, certo? E a gente vai fazer nesse lado de cá já também a região da orelha dele, ó. Vamos fazer um encaixe aqui e traz a orelha pro lado de cá. Detalhezinho da orelha aqui dentro, encaixou. E nesse lado de cá a gente faz mais outro detalhezinho aqui também, ó. Tem que colocar os brincos, né? Porque senão não é o luffy, né, pessoal? Então a gente faz uma linha aqui, ó. Seria uma argola, a primeira argola do brinco. A segunda argola no lado de cá também. E a terceira aqui, não vai aparecer muito a terceira, tá? Colocamos até aqui assim. Vou fazer um círculo embaixo. Outro círculo aqui. E mais outro aqui também. Vamos descer já a região dos brincos, ó. Fechou aqui. Mais uma linha no lado de cá. Fechou. E mais outra aqui também que não vai aparecer muito. Mas é isso aí, ó. Temos os brincos dele prontinho. Feito isso então, vou descer a linha do pescoço aqui embaixo. Certo? Colocamos mais detalhezinho na base do pescoço aqui também. Beleza. E a gente vai continuar com a região do cabelo agora no outro lado aqui, ó. Sobe a linha até mais ou menos aqui. Assim, passando da região aqui da abarcação inicial, né? A gente vai levar essa linha já mais alongada aqui também, ó. Quando chegarmos aqui no meio, tá? A gente faz um pequeno cortezinho pra dentro. E nesse lado de cá também, ó. A gente vai colocar agora os detalhezinhos da base da franja dele, ó. Primeira linha aqui. Encaixou. Segunda linha no lado de cá também. E faz o segundo encaixe aqui. Nesse lado de cá a gente faz mais duas linhas, ó. Uma linha aqui. E mais outra aqui também, tá? Feito esse encaixe então, a gente vai descer agora, subir na região do cabelo aqui também, ó. Coloca a primeira camada aqui. Leva essa linha lá pra cima. E vou fazer todas as camadinhas aqui da base do cabelo. Só acompanhando aqui que você também consegue, tá? Encaixando aqui em cima. E a gente vai fazer as linhas lá pra cima também, ó. Chegando nessa base de cá, a gente vai fazer todos os encaixes aqui da base do cabelo. Até chegarmos lá em cima. Feito isso então, nesse lado de cá a gente vai colocar alguns detalhezinhos dessa região do cabelo. Que vai ser completo. Não vai aparecer muito por conta do espaço aqui da folha. Mas a gente pode já completá-la aqui em cima também, ó. Mais ou menos assim. Eu acho que ficou muito alto essa região do cabelo, na verdade, né? Deixa eu apagar aqui e eu vou fazer um pouquinho menor. Pera aí. Nesse lado de cá eu vou acompanhar essa linha aqui também, ó. A gente vai fazendo já detalhezinhos da base do cabelo dele, tá? Fazemos mais ou menos assim, ó. Ok? Vamos fazer os encaixes mais pro lado de cá. A gente vai fazer ele um pouquinho menor, senão vai ficar muito longa essa base aqui do cabelo dele. Vai ficar muito alta, né? Pode ir colocando as linhas assim, tá? Beleza? Lá em cima a gente pode estar apagando, né? Que não vamos precisar usar mais. Mais ou menos assim. Vou colocar uns tracinhos também aqui na base do cabelo dele. Ok? Vou colocar a entradinha da base da testa aqui no lado. Nesse lado de cá também. A gente vai colocar uma outra entradinha aqui. Certo? Colocamos também algumas veias, tá? Até vou colocar uma linha no meio aqui. Colocamos a primeira veia nesse lado de cá, ó. Tem a linha até aqui em cima. Faz uma curva mais aberta aqui nesse lado. E aqui a gente já pode colocar essa camada aqui também. Vou fazer uma veia só, eu acho, hein? Vou fazer duas mesmo, ó. Como se estivesse fazendo bastante força. Encaixamos aqui. E aqui a gente pode abrir um pouco mais, ó. Certo? Feito isso, então, a gente vai colocar algumas pequenas ranhuras aqui também. Como se estivesse arranhado a base do rosto dele aqui. Nesse lado de cá também, ó. Certinho? Feito isso, então, o nosso desenho já vai estar praticamente finalizado, tá? O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu acho que eu vou fazer esse encaixe do olho dele aqui um pouco mais acima, tá? Que eu acho que ficou muito abaixo, né? Deixa eu refazer a base aqui da parte da cicatriz. Eu peço desculpas pelo erro, tá? Mas a gente vai subir um pouquinho mais essa região do olho aqui, ó. Porque eu acho que ela ficou muito abaixo, né? Ficou bem esquisito, tá? Vou deixar um pouquinho mais grossa aqui essa região do olho. Que seria só a base do cílio mesmo, não tá com o olho fechado, né? Essa parte de cá a gente pode estar apagando também. Ok? Vou fazer já o encaixe aqui, ó. Região da base da pálpebra aqui também, né? A gente tem que colocar, ok? E já vou colocar a linha abaixo aqui também, a região do olho dele, tá? Mais ou menos desta forma assim, ó. Beleza? Feito isso então, desenho já finalizado agora. Vou usar esse mesmo lápis que eu usei pra fazer todo o esboço pra vocês aqui. Vou estar sombreando esse desenho aqui também, tá? Lembrando, se você gostou do conteúdo e quer ver mais vídeos assim como esse, quer que eu continue a série de desenhos, deixa o likezinho aqui embaixo que ele é muito importante. Não esquece também de se inscrever no canal, de ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Seu like é importante, sua inscrição também, certo? Aqui embaixo, primeiro link na descrição é o Seja Membro. Caso você queira se tornar membro do canal, você vai ter acesso a um mini curso de desenho. E caso você queira fazer um curso completo de desenho, tem um curso aqui embaixo, segundo o link da descrição, que eu sempre recomendo pra vocês. Me siga nas redes sociais, os links estão tudo aqui embaixo na descrição. Certinho? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho